Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o e-book secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra-secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Boa noite, boa noite, boa noite, meus seguimores. Agora sim, meus lindos e minhas lindas. Sejam todos bem-vindos nesta live. Sejam todos bem-vindos, vem que tem live essa noite, live de signos. Tá, gente, trazendo os signos aqui para vocês, que vocês gostam muito. Vou falar algumas coisas sobre os signos, depois eu vou fazer uma outra live. Sabe por que eu estou toda de dourado, gente, hoje? Porque eu vou fazer uma live com vocês. Vocês já olharam a lua hoje? Quem já olhou a lua aqui, me fale. Boa noite, boa noite, Cristiane Antunes. Boa noite, Marques Delu. Boa noite, boa noite, Gisele da padaria. Boa noite a todos aí da padaria. Daqui a pouco eu vou falar sobre touro, Gi. Sejam todos bem-vindos nesta live com a luz e a paz do Divino Espírito Santo, de Deus nosso Pai. Que Deus nosso Pai possa encontrar hoje cada um bem na sua casa, trazendo a transformação, a alegria, as realizações. Aqueles que hoje estavam deitados, triste, amargurados, cheio de angústia em seu coração que caia por terra. Que Deus, todas as entidades, guias e orixás venham trabalhar na força da luz, da transformação. Sejam todos bem-vindos. Vanessa Cortez, Muita Luz, Fagundes, Cleice, beijo grande. Sejam todos bem-vindos, sejam todos notoriados. Daniela, sobre gêmeos. Daqui a pouco eu vou falar sobre gêmeos. Gente, vocês já olharam a lua hoje? Vocês estão vendo que belíssima e magnífica está a energia desta lua hoje? Neste sábado, quem já olhou, quem já viu essa lua, fala aqui pra mim hoje. E sabe por quê? Eu estou toda no dourado hoje, gente. Porque hoje eu vou fazer uma live com vocês, que é a live da transformação milionária. Hoje vocês vão aprender a ativar com mantras. Eu quero trazer aqui algumas palavras de ativação nesta live que eu vou fazer com vocês daqui a pouco. Ativando o poder milionário. Ativando o poder financeiro. Ativando os caminhos abertos que você tanto necessita na fase do seu dinheiro. Na fase do seu financeiro. Então hoje a lua está linda. A lua está cheia. Ela está cheia de prosperidade, brilho e luz. Pra nos passar essa força, essa energia. Essa conectividade. Então hoje a gente vai se transportar logo mais numa live. Que eu quero convidar todos vocês. Convide a todos, tá? Que vocês puderem participar desta live. Que será uma live de transformação. Transformação financeira. Tá, gente? A todos hoje que estão angustiados. Que as angústias caiam por terra. E que as alegrias comecem a chegar agora. Nesse exato momento. Que as pessoas que precisam de vendas, negócios. Atraiam as vendas. Atraiam o negócio. As pessoas que precisam se curar. Que se traga a cura. As pessoas que precisam de dinheiro pra quitar as suas dívidas. Que se venham ao dinheiro. Que São Francisco, São Miguel, São João, São Paulo e São Mateus. Possa interceder nessa live hoje. Tá, live dos signos agora, tá, gente? Comecei essa live com algumas palavras de poder. Tá? Até mesmo pra ativar a nossa força. A nossa energia. Tá? Sejam todos bem-vindos de novo. Meus signores. Amo todos vocês. Tá? Que a minha energia consiga chegar até a sua casa hoje. Que a minha energia consiga transformar a energia de todos. Tá? Hoje, gente, para o signo de Ares. Você, Ariano, tá parando aqui agora. Para aqui nessa live, Ariano. Você tem que escutar o que eu tenho pra te dizer. Você é do signo de Ares? Vocês que estão assistindo, é do signo de Ares? É pra vocês mesmo. Esta mensagem do signo de Ares vem trazendo a transformação. Dentro de 21 dias, o Ariano recebendo notícias boas, positivas, assinaturas e papéis de contrato, momentos de sorte, vem ativando a roda da fortuna, tendo momentos tranquilos financeiros. O Ariano também entra no momento de prosperidade sentimental, abafando as angústias, as tristezas e mandando embora fofoqueiros. É isso mesmo, Ariano. Você está com essa energia hoje, Ariano. Você está presente com um momento de sorte. Sabe uma peculiaridade do Ariano? O Ariano, ele não tem trava na língua. Ele é uma pessoa que, se ele tiver que falar alguma coisa, esse mês vai falar. Então, vomite, Ariano, aquilo que está te fazendo mal. Às vezes, você colocar pra fora um sentimento que você vem guardando há anos, vai te fazer super bem. Pra você que é do signo de Touro. Taurino, você entra num momento de realização. Você está querendo casa própria? Taurino, você vai começar a construir, tijolinho por tijolinho, de uma grande construção, de uma grande positividade material. O lado astral, o físico, vem te trazendo oportunidades, caminhos abertos. O dinheiro, a ação milionária, a corrente financeira, ela se positiva para você, Taurino. E até mesmo o âmbito familiar estará com calma, tranquilidade, você olhando as coisas com mais clareza. Porém, cuidado, uma pessoa vai querer puxar o seu tapete profissional. Você se destaca tanto que as pessoas se rasgam de inveja, Taurino. Vejo com clareza isso. Você, Taurino, um conselho. O Taurino tem uma peculiaridade muito grande. O Taurino, ele tem uma gula. Só que não é uma gula de comida. É uma gula de conquista. É uma gula de querer as coisas. É uma gula de ir em frente. E isso incomoda muita gente. Cuidado quem está ao seu redor. Pessoas falsas. Dê uma peneirada. Dê uma varrida nos amigos. Talvez aquela âncora que a sua vida está passando hoje, seja essa situação. Então, se livre dessas pessoas, até mesmo oportunistas, que estão próximas a você. Para você, que é do signo de gêmeos. Gêmeos, a sua maior peculiaridade é ser bipolar. Vamos falar que uma hora você quer e a outra hora você não quer. Tem hora que você deseja um pão doce. E tem hora que você quer um pão salgado com maionese e frango. Geminiano, você precisa tomar decisões. Você precisa ser mais focado. O seu signo, a sua astrologia, ela já traz esse momento balançado. Esses momentos de desequilíbrio. Então, um pouco, é falta de firmeza da sua cabeça. Geminiano, você está passando por um momento ótimo. Com caminhos abertos, positividade e prosperidade. Uma boa saúde equilibra a sua vida, te trazendo alegrias nos próximos sete meses. E aquele joguinho de sorte está na hora de fazer, Geminiano. Vejo você ganhando uma grana preta. Geminiano, vem prosperidade. Caminhos abertos e din-din no bolso. Porém, cuidado. Às vezes, falar mais, falar menos e escutar mais, será uma ótima opção colocar em prática nesses próximos dias. Para você que é do signo, agora, Ares, Touros, Gêmeos, Câncer. Você que é do signo de Câncer, a peculiaridade maior do canceriano é ser dramático. Às vezes, chora demais. É uma manteiga derretida. Canceriano, seja forte. Seja equilibrado. Você que é do signo de Virgem, você que é do signo de Câncer, passará um atrito muito grande com o virginiano. E essa semana, esse atrito pode acontecer por discórdias, até mesmo tolas. Cuidado. Use com sabedoria. Preste atenção naquelas pessoas que estão ao seu redor. Porém, virginiano, você está no momento de aberturas de negócio, aberturas de comércio, compras de casa, compras de bens materiais e positividade financeira. Assuntos que só você, Cânceriano, conseguirá resolver. Assuntos de papeladas importantes, assuntos jurídicos, assuntos que vêm envolvendo assinaturas e papéis de contrato. E até mesmo aquela sonhada viagem para o exterior pode acontecer em sua vida. Porém, Cânceriano, chore menos, reclame menos, ative a sua força. Coloque para fora essa pessoa guerreira que tem dentro de você. Jogue fora as batalhas da vida. Para você que é do signo de Virgem, virginiano, esse mês você pode passar um atrito grande com o Cânceriano. Que é as energias que estão mostrando situações tolas envolvendo área profissional. Vejo vocês podendo ter atritos. Pode ser até aquela colega de lado. Então, virginiano, preste atenção. Cuidado se envolver em fofoca com vizinhança. Cuidado se envolver com pessoas falsas e desonestas. Você pode passar um atrito familiar essa semana. As situações positivas na sua vida chegam a partir do meio do mês. Onde começa a atribuir na sua vida um grande equilíbrio. Principalmente no equilíbrio familiar. Situações positivas que vêm se encontrando com o seu destino. Vejo conquistas, negócios, viagens e dinheiro, planejamentos, projetos, investimentos dando certo. Para você que é do signo de Libra, libriano, a sua maior peculiaridade é prestar atenção. É ser uma pessoa observadora. E esse mês você precisa observar principalmente questões de abusos com a sua prática de qualidades. Muitas pessoas estão usando das suas qualidades. Muitas pessoas estão te iludindo. Muitas pessoas, libriano, estão prometendo coisas que você tem dúvidas se irão cumprir. Preste atenção. Próximo a você. Ilusões que podem ser promessas tolas. Vejo pessoas que estão próximo a você te manipulando. Mas sempre desejando algo em troca. Se livre dessas pessoas oportunistas, libriano. Grandes conquistas na sua vida amorosa. Uma grande viagem vem aparecendo. E novidades acontecem do dia para a noite em sua vida. Vejo você muito feliz e alegre no meio de grandes amigos verdadeiros. Mas observe, libriano. Isso é até mesmo uma qualidade sua. Para você que é do signo de leão, você que é leonino, uma das peculiaridades é se achar o mais lindo de todos. O brilho, o sol, parece que só nasce para você, né, leonino? Tem hora que é gostoso. Todo esse ego, todo esse ego cêntrico lá em cima. Porém, essa semana, para algumas oportunidades que aparecerão, você precisará ser um pouco mais maleável. Escutar alguns conselhos. Se abrir até mesmo para algumas situações de conversa, acordo. Ou até mesmo um trabalho em grupo pode acontecer. Sociedades, leonino, podem surgir e podem ser muito prósperas. Dinheiro grande, pessoas honestas se aproximando. Assinaturas e contratos. Pessoas novas chegando na sua corrente profissional. E você, ó, assim de trabalho. Se prepara, leonino. Você vai trabalhar muito nos próximos nove meses. As correntes financeiras, milionárias e profissionais estão próximo a você. E essa é a sua maior qualidade. Ser uma pessoa batalhadora e trabalhadeira. Isso vem envolvendo a sua energia de caráter e personalidade. Para você, que é do signo de escorpião. Escorpião, uma das suas maiores peculiaridades é ser intenso. Sensual. Quente. E é isso mesmo, escorpião. Um grande amor vem ativando todo o poder de sensualidade. Vem ativando todo o poder de atração. Vejo situações alegres e realizadoras na sua vida sentimental e amorosa. Aquela depressão fica para baixo do pé do sapato, meu amor. Vejo você, escorpião, ganhando ações milionárias. Você que é do signo de escorpião terá oportunidades novas. Com equilíbrio profissional, chegou a hora de tomar decisões certas. E todas as decisões e os caminhos que você vem seguindo estão abertos para muita prosperidade. Mande um beijo para a lua e reze um ave maria para agradecer, escorpião. Para você, que é do signo de sagitário. Uma das maiores peculiaridades é você ser namorador, sagitário. Você gosta de uma aventura e voa alto às vezes. Cuidado com ilusões. Pessoas que estão ao seu redor te iludindo na vida amorosa. Se desprenda de situações do passado. Até mesmo daquela situação que não se resolve. Sabe aquele grande amor que não caga e não sai da moita? Está na hora de mandar ele ir à merda. E você seguir a sua vida, sagitariano. Vejo você com novidades ótimas, colocando alianças, fazendo uniões e parcerias. E até mesmo vocês, mulheradas, estão num momento de fertilidade. Podendo anunciar gravidez a qualquer momento. Então, se você está com outros planejamentos em ações, se cuide para não vir um bebezinho. Para você que é do signo de capricórnio. Uma das suas maiores peculiaridades é não parar. A sua mente trabalha todo o tempo. Você é completamente sensitivo, vidente. Você puxa e transporta a energia de todos que estão ao seu redor. Cuide do seu lado espiritual. Você pode sofrer uma grande demanda. Capricorniano. Situações espirituais que vêm envolvendo a corrente cigana. Você podendo ter recados da espiritualidade. Escute até mesmo aquela pessoa que você não conhece. Deus vai falar com você. Algumas coisas irão acontecer sobrenaturais. Mas você vai entender o caminho que a espiritualidade quer percorrer na sua vida. Capricorniano. Sorte, dinheiro grande. Pessoas invejosas ao seu redor. Está naquele momento? Pare, observe, fale menos e escute mais. Capricorniano. Você que é do signo de aquário, aquariano. Uma das suas maiores peculiaridades é você ser fechado, bloqueado. Às vezes se abrir para você é tão difícil. Aquariano. Seja mais maleável. Escute um conselho. Dê um conselho. Você necessita colocar para fora as mágoas e angústias que estão guardadas dentro de você há muito tempo. Se desprenda de toda situação de choro, lágrimas e penúrias. Você está entrando, aquariano, naquele momento realizador. Aquele momento que tudo vai dar certo. Vejo você recebendo ótimas notícias. Oportunidades de passar em concurso, recebendo notícias jurídicas positivas, ganhos de dinheiros inesperadamente e positividade até na sua vida amorosa. Se você tiver um casamento e ele estiver meio balançado, as coisas vão entrar em equilíbrio porque só foi uma fase. Outra situação é a sua saúde. Que momentos de cura estão chegando? Cura astral, espiritual e material. Você que é do signo de peixes. Você que é pisciniano. Uma das suas maiores peculiaridades é a sua mediunidade. Você é sensível e você briga contigo mesmo. Você tem medo. Você é inseguro, pisciniano. Precisa se desprender. Colocar toda a sua força mediúnica e espiritual para fora. Ativando todos os seus poderes. Principalmente a sua chama do dinheiro. Você cuidando da sua mediunidade. Dinheiro nunca mais vai faltar. Pois o símbolo da sua astrologia são os peixes. Que trazem a prosperidade, o lado financeiro, o envolvimento com o dinheiro. Vejo você, pisciniano. Saindo de uma fase negativa. Entrando numa fase de se despertar espiritual. A fé vai ser algo que vai estar no seu dia a dia. Vejo você tendo um encontro com milagres. Encontro com planejamentos. E colocando em prática muitas situações que você nem esperou que aconteceria. Parabéns, pisciniano. Um beijo grande. E uma boa sorte a todos. Daqui a pouco eu volto com mais uma live. A live da transformação financeira. A live que você tanto pedia para as coisas fluírem na sua vida. Hoje espero que com o simples que eu aprendi até hoje nessa jornada. Com a minha espiritualidade eu possa trazer um desbloqueio. Trazer uma abertura para o outro lado. Para onde vocês estão. Que eu chegue aí trazendo a alegria, o brilho, a luz na vida de todos. Gratidão e até daqui a pouco.